Oi, oi pessoal, sou a Débora, vou falar um pouquinho aqui sobre gramática, que língua, afinal de contas, que língua se cobra no Enem, de que língua se trata lá no Enem. Bom, dentro da perspectiva da prova do Enem, nós pensamos uma língua, que língua? Uma língua em uso, né? O Enem, ele não se dedica, por exemplo, a uma língua que traz nomenclaturas ou decorebas de regras. No Enem, nós trabalhamos com foco no texto, na análise do gênero, então se privilegiam gêneros que vai desde a análise do meme, por exemplo, até um poema clássico, tá? Primeiro de tudo, iniciemos aí com os conceitos de língua e linguagem, né? A partir dessa perspectiva. Qual a abordagem? De que língua vou tratar no Enem? Bom, o que é língua e o que é linguagem? Todo mundo sabe o que é língua, todo mundo se comunica por meio de uma linguagem. A língua, pessoal, quem traz o conceito para nós é esse cara aqui que se chama Ferdinand de Saussure. Ele é considerado o pai da linguística moderna e ele fala o seguinte para nós que a língua é um sistema de signos, né? O que que significa ser um sistema de signo? O que que é um signo? Signo é a relação entre o significante que é a imagem acústica de quando eu pronuncio, por exemplo, sol. O significado é o conceito desta imagem acústica, né? É o sol que significa de igual forma para todos nós membros de uma comunidade. Por que que o sol se chama sol? Porque assim é uma convenção. Nós não podemos mudar por nossa livre e espontânea vontade, tá? É isso que consagra, por exemplo, a linguística e assinala o lugar dela, né? No campo científico, porque até então a linguística só servia de disciplinas, de aporte para outros estudos históricos, antropológicos. A partir da língua, nós temos o conceito de linguagem. Enquanto a língua tem um caráter social, a linguagem tem um caráter individual. Ou seja, o que que isso significa? É a nossa capacidade de simbolizar, que é única exclusiva do ser humano. Os animais são dotados de linguagem? Sim, também, né? Nós conversamos com os nossos pets, o papagaio quando repete, mas tudo isso é motivado. Os animais, eles não têm a capacidade, por exemplo, de formar frases, né? E a linguagem é sempre única. Toda vez que eu chego aqui para vocês e digo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vejam, nós nos apropriamos pela mesma forma da língua. No entanto, a cada bom dia que eu digo é um bom dia novo, porque o sujeito é outro, porque o tempo é outro, porque o espaço é outro. Quando eu falo isso na 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 irrepetibilidade, por exemplo, do sentido que é a linguagem, a gente vê sobre esse prisma, por exemplo, lá no Enem, né? A linguagem que nós trabalhamos, por exemplo, numa crônica, não é a mesma linguagem que nós vamos trabalhar, por exemplo, lá no texto dissertativo, no artigo, no texto acadêmico, tá? E eu separei aqui para a gente hoje conversar um pouquinho, pessoal, sobre as funções da linguagem, que é um assunto bastante recorrente no Enem. Para a gente iniciar funções da linguagem, eu vou lembrar com vocês esse esquema de comunicação, tá? Que foi proposto pelo russo chamado Jacobson. O que ele diz para nós? Que toda e qualquer situação de comunicação apresentam esses elementos. Até mesmo quando a gente tá falando sozinho na rua, agora atrás, né? Da máscara ou pensando alto, isso é uma situação de comunicação. Ou xingando alguém lá no banho, falando sozinho, isso é uma situação de comunicação. Porque eu sou eu e projeto um tu, na verdade, de mim mesmo para comunicação. Quais são os elementos, né? De todo e qualquer texto, gênero que aparece lá na prova do Enem. O emissor, o receptor, canal, mensagem e código. Entendam aqui, pessoal, emissor e receptor? Não num sentido estanque, como se a comunicação se desse desta forma. Eu emito e vocês recebem. Pensem nisso sempre com um processo de interação verbal. A comunicação, ela é permeada de ruídos também, tá? E aí o seguinte, de acordo com a ênfase que eu dou, eu, falante, enunciador, a cada um desses elementos, eu vou ter uma função de linguagem específica. É claro que um único texto, ele pode ter mais de uma função de linguagem, né? Por exemplo, a minha aula aqui. Quais são as funções de linguagem que prevalecem na minha aula? É a referencial, porque a ênfase é justamente no conteúdo, mas também a função da linguagem metalinguística. Por quê? Porque eu estou usando a língua para falar da própria língua. A língua, né? Enquanto um sistema interpretante dela mesma e de todos os outros sistemas, né? De comunicação. Bom, retomando aqui, pessoal, em relação às funções da linguagem, nós temos essas seis. A referencial denotativa, emotiva ou expressiva, conativa ou apelativa, metalinguística, a função fática e a função poética. Vamos relembrar os conceitos de cada uma delas. A referencial denotativa. Que função é essa? Aquela função que vocês usam, por exemplo, para escrever a dissertação. A ênfase, pessoal, está na mensagem, está no conteúdo, está na informação objetiva, está naquele discurso em que você usa mais uma terceira pessoa. Não no sentido de você achar, por exemplo, que você vai alcançar 100% de objetividade. Porque, afinal de contas, quando nós escolhemos as palavras, eu escolho uma palavra e não a outra, eu já estou assinalando um grau também de subjetividade na língua. Mas a ideia é, quando eu trabalho, por exemplo, no discurso científico ou discurso da mídia, o jornalista, por exemplo, ele escreve numa terceira pessoa para causar um efeito de distanciamento e justamente criar esse efeito de objetividade. Então, quando vocês têm, por exemplo, gêneros como notícias, reportagens, o discurso científico, o texto acadêmico, o que vai prevalecer é a função referencial denotativa. Como exemplos aqui, algumas chamadas, jornalista encontrado com múltiplas fraturas, rio, hospital de bom sucesso confirma dois mortos após incêndio, a mídia, o discurso acadêmico, então, o que vai prevalecer, sim, sempre será uma função referencial, porque a ênfase recai justamente no conteúdo e na informação mais objetivada. Por outro lado, a função emotiva ou expressiva prevalece o quê? O eu, né? O eu. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para uma questão do Enem, tá? Porque é muito característico o Enem cobrar assim. Além da função emotiva de linguagem, qual é a outra função que prevalece também no gênero? Para eu não ficar naquela interpretação da dúvida, gente, toda questão vai apontar para uma marca linguística, ou seja, nesta função de linguagem, a emotiva, que a ênfase é no emissor, no eu, que é retratar, por exemplo, as emoções, né? De algo, o que que tem que prevalecer? Os verbos, por exemplo, na primeira pessoa, é um texto característico com muitos adjetivos, porque o que significa o adjetivo? Para que serve o adjetivo no mundo? É a minha opinião sobre as coisas e nada mais, né? Se eu digo para vocês assim, bom, um homem forte entrou na sala, o que que significa ser um homem forte para ti? Um jogador de futebol? Um bombadão da academia? Um lutador de boxe? Cada um de vocês tem um conceito de forte diferente. Agora, se eu digo assim, um homem forte entrou na sala, partiu uma bengala ao meio como se fosse um pequeno galho de árvore. Aí eu já tenho uma concretude para o meu leitor do que que significa um homem forte. Então, aqui, pessoal, na função emotiva, é justamente, são justamente essas marcas de linguagem. Conjugação em primeira pessoa, adjetivos para trazer a minha subjetividade na linguagem. Como exemplo, eu trouxe aqui essa composição Coração Civil do Milton, né? Uma música da qual eu gosto muito e destaco para vocês aqui algumas marcas de linguagem, por exemplo, os pronomes e os verbos, sempre na primeira pessoa. Quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai. Essa anáfora aqui, essa ênfase nos verbos de terceira pessoa e o desejo de um enunciador que se apropria da língua para dizer eu, assinala, por exemplo, a subjetividade na linguagem, característica, então, dessa função. Diferentemente à função conativa, a ênfase é no tu. Enquanto a emotiva recai sobre o eu, aqui nós temos a ênfase e a atenção no tu. Qual é o objetivo? Te influenciar, né? Quem que se vale desse tipo de característica? Bom, disparado, o discurso da publicidade, né? O discurso religioso, marcas, por exemplo, de injunção, verbos no imperativo é o que caracteriza essa função da linguagem. Como exemplo, eu trouxe aqui essa carta que viralizou, né? Praticamente um meme, por exemplo, a partir daquele estereótipo que se construiu na mídia sobre o homão do Rodrigo Hilbert, né? Teve aí o... Talvez vocês provavelmente viram, conheçam, o Rafael Santos que acabou se indignando com tudo aquilo que é o Rodrigo Hilbert, né? E ele diz assim, manda uma carta para o Rodrigo e diz, amigo, a humanidade está aqui na humildade, tentando agradar, cozinhando nossos estrogonofe, consertando o trinco da porta, batendo o prego para pendurar quadro. O senhor poderia, por favor, parar de ser isso tudo? Sério, seja menos. Porque a gente é feio e você não sabe o que é isso, pelo visto. Mas estamos tentando vencer pelos lados. Aí o senhor me vem construir uma casa para os filhos, do tamanho da minha casa, ao mesmo tempo que cozinhava um pato ao molho de pétalas da Atlântida e depois de ter feito o crochê, ao mesmo tempo que refinava o ouro do colar que vai fazer para a sua esposa. Rodrigo, pare, você está me atrapalhando. Atenciosamente, Rafael Santos. Veja, nós temos um apelo aí, diretamente, né? Das características da função da linguagem que apelam, que chamam, que influenciam diretamente o tu, ou seja, o meu interlocutor. Característico, por exemplo, nos textos publicitários e receitas culinárias também, né? Naquela parte do modo de fazer, ok? A próxima função da linguagem é a meta linguística. O que é meta? É o código falando do próprio código. Como eu assinalei antes, no início da aula, né? Para vocês, a minha aula aqui traz a função referencial, que eu estou trabalhando com a objetividade da informação, mas também a meta linguística, que eu uso a língua para falar da própria língua, tá? É o código falando do próprio código. Como exemplo, tá? Um conceito acerca da língua. A língua inteira é informada e articulada pela significação. Ela não poderia funcionar de outra maneira. E essa é, aliás, sua razão de ser. Sem o que não haveria de um lado pensamento e de outro sociedade. Não haveria, portanto, ser e ninguém para constatá-lo, tá? Uma passagem aí de um linguista francês, francês chamado Emile Banveniche, que traz aí uma ideia de conceito de língua e se baseia na meta linguagem. Detalhe, isso não acontece, por exemplo, só com uma abordagem de linguagem. É muito comum a gente encontrar essa função da linguagem, por exemplo, na arte, né? Quando a gente tem, por exemplo, um filme, não? Um cineasta, para quem é amante aí, por exemplo, de Pedro Almodovar, um dos últimos lançamentos dele, que foi Dor e Glória, a gente percebe aí, quando ele fala da sua própria trajetória no filme, traz aqui a ideia de função de meta linguagem. A música se vale muito disso, né? Quando o compositor fala da sua própria obra e vai trabalhando a música, isso também é muito característico. Então, não é só numa questão de língua. A arte falando da própria arte, o código falando do próprio código, ok? Outra função de linguagem é a fática. Bom, aqui a ênfase é no canal, ou seja, não há comunicação. Como assim? Quando eu chego para vocês aqui numa sala de aula lotada e digo bom dia, tudo bem, bom dia, bom dia, bom dia, né? Esse bom dia, bom dia, bom dia repetitivo não é necessariamente uma comunicação. Eu só estou mantendo o quê? Um contato com o meu tu. Tanto que, né, se eu digo bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem, não. Daí você já para, pergunta para a pessoa o que aconteceu. Aí vira outra coisa. Aí, né, a conversa de fato se efetiva. Em situações, por exemplo, cotidianas, né? No elevador, quando a gente pega o elevador, tem alguém lá dentro e fica aquele silêncio constrangedor. Você dá uma olhadinha para o lado. Será que vai chover? Não importa o tempo, né? Você só está querendo manter um contato. Ou no Uber, né, quando você está voltando da festinha e ele começa a conversar, a conversar e você está em outro mundo, é uma função fática da linguagem. A arte também pode se valer disso, né, pessoal? Trouxe aqui para vocês essa música do Paulinho da Viola, Sinal Fechado, tá? Ele não traz uma comunicação efetiva nessa comunicação. Ele fica pensando, ele fica questionando. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é. Quanto tempo? Não tem comunicação, né? A ideia é simplesmente manter um lugar aí. Nas redes sociais, né? Pense em o contato, por exemplo, quando a gente está conversando com alguém lá no Instagram. Aí a pessoa fala, 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 você dá uma curtidinha. Isso é uma maravilha, né? Recurso. Porque significa o quê? Ok, entendi, mas não quero mais falar com você. É quase isso. Função da linguagem fática, então. Ok? Função poética, pessoal. A função poética diz respeito ao tratamento linguístico. Ou seja, todo e qualquer recurso de som, de ritmo, de combinação de signos que se distanciam, por exemplo, da nossa linguagem ordinária. A linguagem aqui, né? Científica, objetiva. Essa que eu estou usando agora para me comunicar com vocês, tá? Não confundam, tá? Ou não reduzam a função poética só ao texto poético. O meme, por exemplo, pode ter função poética. Se te faz rir, tem função poética, tá? A publicidade tem função poética, tá? A poesia sempre vai se valer da função poética, porque ela já trabalha com a linguagem metafórica e só por estar escrito em versos, ela já tem um deslocamento do sentido original denotativo de linguagem, tá? Então, por exemplo, antes, quando eu apresentei para vocês lá o meme, a carta do Rodrigo Hilbert, as demais composições, sim, todas têm função poética, com certeza, tá? Então, aqui uma composição para exemplificar para vocês, tá? Mas saiba que não se abrevia apenas a poesia. Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radiativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, tá? Então, ali é um tratamento linguístico, metafórico, né? Que se desvia totalmente da linguagem objetiva. Se a ideia é justamente direcionar, trazer esse deslocamento, eu já me valia aí, de alguma forma, da função poética, ok? Bom, pessoal, a partir desse resgate das funções, lembrando que é muito característico no Enem a gente encontrar uma questão, além da função de linguagem A, que outra prevalece no texto, o que vocês têm que observar, né? Porque, às vezes, o Enem traz alternativas, por exemplo, duas alternativas, né? Uma que a resposta é a correta, e a outra que vai trabalhar com uma ideia de estar correto, mas parcialmente. Porque o que acontece? Eu posso ler um texto de diferentes maneiras? Claro, eu posso interpretar um texto de diferentes formas? Sim, mas tudo tem que estar provado no texto. Está em dúvida entre a alternativa A e a alternativa D? Volta para o enunciado e vê a palavra-chave exatamente que a questão está colocando e vai para o texto. É o advérbio que vai... Quando eu falo em marca linguística, eu estou falando do uso daquele advérbio, do uso do adjetivo, daquela marca de linguagem mesmo que cria um pressuposto, tá? Para você acabar não se perdendo no sentido de... Ah, a alternativa até faz uma certa coerência com o mundo, mas esse mundo tem que estar provado no texto, tá? Vamos a uma questão. Essa questão diz o seguinte, né? Nós temos aqui o gênero em questão, que é um resumo acadêmico, né? Típico de artigo acadêmico, divulgado em revistas universitárias. O título desta pesquisa é resultado, né? Então, de uma pesquisa científica que diz para nós assim, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Resumo, né? Percebam que é um bloco único, não tem parágrafo, não tem nada. Nós temos aqui as palavras-chave, que são aqueles elementos principais que identificam a minha pesquisa a título de interesse do leitor e também de catalogação. Então, é próprio, característico do gênero, este tipo de organização. O texto diz assim, Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher, em imagens e produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens disseminam o imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso de produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Gente, toda vez que vocês leem um texto do Enem, nunca deixem de observar a fonte que está em letras bem pequenininhas aqui, porque a fonte já me dá pistas, indícios de que gênero estou tratando, de que linguagem eu vou encontrar ali e como aquele tipo de informação foi veiculada. Então, a questão é o seguinte, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Vejam, o Enem não traz uma cobrança de nomenclatura. Ele já diz que linguagem eu tenho aqui, que função de linguagem. Você, candidato, é que vai ter que identificar linguisticamente falando o que me prova que é a função referencial. Alternativa A, impessoalidade na organização da objetividade das informações como em, este artigo tem por finalidade. Ok, não sou eu, eu, enquanto sujeito que se apropria da linguagem, fala eu, que vou enfatizar. É a pesquisa em si. A seleção lexical também poderia ser característico de uma linguagem referencial no desenvolvimento sequencial do texto como em imaginário racista e estética do negro. A seleção lexical também poderia ter sentido, mas não nessas estruturas e nesses sintagmas, porque não é o conceito teórico que ela usa que vai me dizer que o discurso é impessoal. Metaforização eu já posso descartar de primeira, porque a metáfora está para o discurso que não é objetivo. A nominalização produzida por meio de processos derivacionais, não. Essa também é aquela que não faz sentido algum. Eu atestar para vocês, bom, então o uso das palavras derivadas garantem a objetividade no meu texto, não. E a adjetivação organizada para criar terminologia, também não, porque o que acontece? Como eu falei antes para vocês, o adjetivo está na língua para quê? Para eu trazer a minha opinião sobre as coisas e nada mais. Então, quando a minha ênfase recai sobre este, este artigo tem por finalidade e evidencia-se o uso de uma terceira pessoa para causar um efeito de distanciamento, sim, eu estou no terreno, então, da linguagem objetiva, da função referencial típica e o que caracteriza, por exemplo, o discurso acadêmico. Gente, eu vou ficando por aqui. Foi um prazerzaço aqui trabalhar, falar um pouquinho de linguagem com vocês. Beijo grande e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho